Bom dia, todas as pessoas que estão aqui nessa sala virtual, mas de uma forma muito presencial, de presença afetiva, intelectual. Nós estamos aqui no seminário O Ambiente Escolar em Transformação, promovido pelo Instituto de Estudos Avançados da USP, coordenado pela professora doutora Ana Laura Godinho Lima, pela professora doutora Valéria Caseta, e é uma alegria estar aqui hoje coordenando essa mesa intitulada O Desenvolvimento Humano, a Formação da Subjetividade e Seus Entraves no Ambiente Escolar. Eu sou a professora Kátia Baltinei, da FEUSP, eu vou ser a mediadora dos trabalhos nesta manhã, e nesta mesa nós estamos aqui contando com a presença do professor Cláudio Gonçalves Prado, da professora Júlia Catani, da professora Bruna Faleiros, e nós temos aqui uma mesa com diferentes abordagens, o professor Cláudio vai falar a partir dessa referência interacionista, a questão do desenvolvimento humano e da importância da presença ou não da escola, dos efeitos da não presença corpórea na escola, a professora Júlia Catani vai falar a partir de uma perspectiva psicanalítica, as questões dessa construção da subjetividade na interface com o ambiente escolar, e a professora Bruna vai trazer então referências, contribuições a partir de uma discussão na perspectiva de gênero, para a gente pensar nos efeitos das práticas pedagógicas. Então, essa diversidade, eu acho, já mostra o tom deste evento, eu acho super importante que a gente possa falar de um fenômeno a partir de diferentes perspectivas, certamente isso torna o fenômeno mais complexo e por isso mais interessante. Então, vamos iniciar os nossos trabalhos hoje, nós vamos começar com a fala do professor Cláudio, vou apresentar o professor Cláudio para vocês. O professor Cláudio é pós-doutorando pela Universidade de São Paulo, possui licenciatura e formação de psicólogo, fez mestrado em psicologia aplicada e doutorado em educação pela Universidade Federal de Uberlândia. Atualmente, ele é professor adjunto da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Uberlândia. Professor Cláudio, então, passo a palavra e desejo aí uma riqueza na sua apresentação e que você possa trazer muitas contribuições para a nossa conversa posterior, tá bom? Bem, bom dia a todos e todas, né? Obrigado, professora Kátia, pelos votos de bom trabalho. Inicialmente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui dialogando com todos vocês. Agradeço especial o convite e a credibilidade das professoras Ana Laura Lima e Valéria Carzetta que organizaram esse seminário e ao Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. É um prazer aqui estar debatendo hoje com a... já posso considerar minhas colegas Júlia e Bruna, né? E com a mediação da professora Kátia. E espero poder contribuir com as discussões sobre essa temática tão importante, né? Que é o impacto do ambiente no desenvolvimento humano nesses tempos de pandemia. Bem, quando eu fui convidado para fazer a discussão sobre esse tema, eu pensei numa introdução, eu me lembrei que, quando eu entrei no curso de psicologia, eu era muito curioso para saber, assim, entender aquilo que as pessoas falavam sobre o comportamento humano no senso comum, como que servia-se no conhecimento científico, lá dentro da psicologia. Bem, e como eu sou de uma cidade pequena, próxima aqui de Uberlândia, para quem não conhece, Uberlândia fica no Triângulo Mineiro, interior de Minas, né? A gente está aí no meio do caminho entre Ribeirão Preto e Goiânia, né? Então, no sul de Goiás e noroeste de São Paulo. E eu nasci numa cidade chamada Tua Ciguara, 60 quilômetros de Uberlândia, e eu peguei um período que tinha acontecido o êxodo rural, meus pais moraram em fazenda, mas quantos casados já estavam na cidade, eu já nasci no meio urbano. E eu me lembrava que uma fala que sempre chamava muita atenção quando era criança e depois adolescente, é que as pessoas que viveram no meio rural diziam, nossa, essas crianças hoje em dia são muito mais inteligentes que no passado, como se as crianças tivessem, do meio urbano, algo que faltava às crianças do meio rural. E aí eu comecei a pensar pela psicologia, entender, será que teria a ver, a infância não estaria sendo desenvolvida num ambiente com mais estímulos do meio urbano que fizesse que aparentemente as crianças apresentassem mais recursos simbólicos de linguagem do que as do meio rural? E aí eu começo com algumas questões. Os espaços ofereceriam mais desafios para a inteligência no meio urbano, os brinquedos seriam mais sofisticados, as vaquinhas e cavalinhos de plástico permitiriam à criança pensar e interagir mais com a realidade. Mas, porém, no meio rural, também era possível, eu me lembro, que uma criança pegasse um limãozinho, colocasse uns gravetinhos e você teria uma vaquinha para brincar da mesma forma. E aí, a partir desse pensamento, eu me deparei, conheci cientificamente, o que a gente chama na psicologia da grande questão epistemológica do conhecimento. O que vem a essa questão epistemológica? É a grande discussão sobre o papel, de um lado, da hereditariedade e, do outro, do ambiente no desenvolvimento psicológico. Uma vez, eu brinquei com uma professora da biologia do campus pontal onde eu trabalhava, falei, nossa, eu fui discutir os seus alunos da biologia, eles acharam superinteressante essa temática. Ela falou assim, mas não tem como resolver, né? Ela falou, você está discutindo uma coisa, não vai chegar em lugar nenhum. Eu falei, não, mas a discussão é muito interessante, talvez a gente possa chegar em algum lugar. Então, a questão é, a preponderância dos fatores endógenos, né, que a gente já traz em relação ao meio social ou a cultura, aquilo que o meio oferece, o ambiente, as ambientes oferecem, é que são mais determinantes que a genética. E eu coloco, assim, só como um exercício de pensamento. Se a gente pensasse na inteligência ou intelectualidade do Einstein, Albert Einstein, o Teme Nobel da Física, se a gente pensar na habilidade psicomotora do Pelé, né, considerado o atleta do século XX e para gerações atuais, talvez você poderia pensar no mestre, no Cristiano Ronaldo. Ou se você pensasse na criatividade musical dos Beatles, reconhecido como a maior banda da história. Haveria um peso maior para que essas habilidades, essas capacidades estivessem desenvolvidas em função de fatores hereditários ou em função do meio social em que eles viveram? Então, o que a psicologia e a teoria nos traz? Que, tanto teorias filosórias como psicológicas, algumas delas defenderão a força da hereditariedade daquilo que é inato em nós. E, portanto, serão denominadas teorias inatistas maturacionistas. Você já traz inato e há um amadurecimento normal dessas capacidades, seja a inteligência do Einstein, a habilidade do Pelé, ou seja, a criatividade musical dos Beatles. Por outro lado, outros teólogos vão acreditar que o fator decisivo que faz com que essas habilidades se desenvolvam é o ambiente. Poderíamos chamar também de teorias ambientalistas, tomando cuidado para não misturar com a ideia de ambientalismo da ecologia, ou empiristas. Então, a experiência mais forte e decisiva. Em função dessas teorias, e aí é até bom lembrar, a gente não vai entrar em detalhes, mas uma grande teoria que foi determinante, muito forte a favor do ambiente é a teoria behaviorista. O Skinner lá, que é uma das teorias mais fortes em relação à defesa da força do ambiente como decisivo e determinante. Mas é onde nós queremos chegar. Porque, para tentar, é muito comum quando você está em sala de aula e você pergunta para o Alano, o que é mais forte? A genética ou o ambiente? Eles ficam em dúvida, eles falam, não precisa ter os dois. E aí, a partir dessa ideia que eu tenho que levar em conta tanto fatores endógenos como os fatores do ambiente, surgiu uma terceira abordagem que ficou conhecida como abordagem interacionista. Então, a partir dessa abordagem interacionista, eu vou estar discutindo quais os pressupostos dela e, a partir daí, a gente faz uma reflexão sobre a questão das limitações que nós estamos tendo hoje com o nosso ambiente em função da pandemia. Dentro dessas teorias interacionistas, nós temos três grandes autores que se destacam, que é o suíço Jean Piaget, o russo Levy Bigotsky e o francês Henri Valon. Então, eu citei três autores que são o Piaget, o Bigotsky e o Valon. Vou falar rapidinho de cada um deles para depois enfatizar, chegar nos detalhes principais que eu acho importante. No caso do Piaget, o Piaget considera que há uma maturação própria do desenvolvimento discológico da criança conforme a faixa etária que ela vai alcançando. Então, ele enfatiza muito o importante da inteligência ir amadurecendo para a capacidade de entendimento da realidade. Você poderia pensar, mas então esse autor não seria inatista maturacionista, só que o Piaget admite que para você amadurecer e aplicar essa inteligência, você precisa dos dados da realidade, você precisa do objeto. Então, a criança desenvolve a capacidade de contar, mas ela vai contar o quê? até encontrar alguma coisa que a realidade proporciona que ela quantifique. Então, nesse sentido, há uma importância do ambiente. E aí o Piaget falou, quanto mais esse ambiente colocar desafios, mais a criança tem como exercitar a inteligência. Então, aí a gente já fica pensando, a criança pode ser estimulada tanto pelas vaquinhas de plástico para administrar a sua fazendia ou seus cavalinhos do forte apático como os limãozinhos e os gavetinhos. Então, o que importa é que em qualquer situação em que eu tenho algum ambiente, desafios podem aparecer e a nossa inteligência vai ter a capacidade de lidar. O exemplo clássico é o que nós estamos passando aqui na pandemia. Quem esperava que a gente fosse passar o que a gente começou a passar em março do ano passado? Era inimaginável que a gente fosse passar o que aconteceu lá em 1918 com a gripe espanhola. E, de repente, nós estávamos no meio desse processo. Nossas escolas todas fechadas aqui, nós agora estão no mundo online, mas olharam a nossa capacidade, diziam, estamos fazendo acontecer o evento de uma outra forma, não é presencial, mas o evento está acontecendo. E a gente vai ser clara por isso, a inteligência humana, a capacidade de adaptação, né? E nós nos adaptamos para uma série, inclusive, já temos uma vacina que já está fazendo que caia o número de óbitos no país. Então, nós temos os desafios que o meio nos coloca, mas nós temos uma inteligência capaz de lidar para esses desafios. E aí, o PAG chama muito a atenção da importância da criança participar da construção desse conhecimento. Daí que vai vir a ideia da toposta, pedagógica, construtivista, que depois se der tempo para falar mais um pouquinho. Na concepção do bigode, também, temos algo muito interessante para falar, porque o bigode, ele vai falar o seguinte, o que nós temos de diferente dos animais? As funções psicológicas superiores, linguagem oral, atenção, memória voluntária, pensamento, controle da própria conduta, linguagem escrita, desenho, cálculo, que os animais não conseguem fazer. Os animais estão restritos das funções psicológicas, alimentares, que nós também temos como reflexos, imediatismo, estimulação ambiental de caráter biológico. essas funções permitem, conforme a mediação do que o meio social e cultural oferece, que a gente aprenda. Agora, veja bem, eu dependo dos instrumentos e dos signos. Bem, para quem é da psicologia hoje estou contando isso, é mais fácil entender. Para você, de repente, da psicologia, instrumento é qualquer recurso material que eu tenha à minha disposição para produzir alguma coisa que vai além da minha capacidade. então precisa ter até mesmo um lápis, uma caneta para escrever alguma coisa e enviar uma mensagem, um artefato que seja tecnológico. Os signos é o que simboliza alguma coisa. Está no nível da representação. Então, o que eu coloquei para refletir com vocês? Eu sou, eu gosto, é por exemplo, uma criança poderia nascer geneticamente com potencial, durante muito tempo que tinha a questão do talento, para a pintura? Não sei. Talvez exista, não. De toda forma, igual a reciclagem, se você não oferecer em algum momento a tela, o pincel e as tintas, como que a criança vai se transformar em uma grande pintora? Então, eu usei o exemplo, como um bom roqueiro, do Slash e do Guns N' Roses. Então, em algum momento, o Slash teve acesso a algum instrumento musical. Agora, o Slash nasceu com algo diferenciado que torna uma guitarra superior a muitos do mundo. a gente vai discutir esse lar hereditário, mas se não, igual a reciclagem, não tivesse acesso aos objetos mediadores, como que haveria esse desenvolvimento psicológico nele? Então, o conhecimento dos acordos, das notas musicais, foi preciso o social transmitir para qualquer músico, para que, a partir daí, desenvolvesse a sua capacidade você está lendo como se tivesse até mesmo os bitos lá no início. Bem, compreendido o Vygotsky, deixa eu já falar um pouquinho do Valon, mas assim, no Vygotsky também chama bem a atenção. Então, já que eu estou falando de acesso a instrumentos e signos, se agora, no ensino online, durante a pandemia, nós dependemos muito desses instrumentos e signos via computador, via internet, e as crianças e as pessoas e estudantes que não tiveram o mesmo acesso numa situação de desigualdade. Como que haveria o mesmo desenvolvimento? E, na verdade, vocês já existiram no presencial, a gente está acentuando aqui o que, na verdade, acabou, continua acontecendo. Bem, agora, terminando com o Valon, qual aspecto importante que eu queria chamar a atenção do Valon que também acho imprescindível para a nossa discussão aqui? que o Valon coloca que, além da importância do desenvolvimento cognitivo, duas outras dimensões precisam ser consideradas dissociáveis, a afetiva e a motora. Então, para que o desenvolvimento cognitivo e a intelectualidade se desenvolva da melhor forma possível, memória, raciocínio, o afetivo e o motor têm que estar em equilíbrio. Então, a gente já começa a imaginar as crianças em restrições no ambiente doméstico, presas em apartamentos sem os espaços da escola, em termos de restrição de motricidade. Eu lembro um carro muito engraçado, eu falei, eu não vou ficar, eu não vou conseguir não contar aqui para vocês, eu fui, eu sou hipertense, tenho acompanhamento com meu médico cardiologista. e aí ele está até sabendo que eu estaria aqui nesse evento e ele contou que quando começou a pandemia, antes de começar a mulher estava guardando dinheiro para comprar uma casa, elas moravam no apartamento. Aí começou a pandemia e foi, aos primeiros dois meses eu segurei meus dois meninos lá em casa, três meses, certinho, mas quando passou dois meses eu falei, vou ter que sair. O primeiro dia que eu saí com um menino na área livre ele parecia um cachorro, eu não sei se vocês têm cachorro, cachorro quando você solta e ele não ganha ele está muito feliz e fica correndo de lá e para cá feito um maluco assim porque ele gosta do espaço. Eu falo, meu menino parecia um cachorro, sem motivo, ele ia correr para lá, aí eu falei, minha mulher, não tem jeito, vamos alugar uma casa já, depois a gente constrói porque os meninos vão ficar loucos dentro desse apartamento. Então, a questão da restrição do movimento, então, uma coisa a se pensar, eu chamo muito assim a se pensar porque nós somos da psicologia e sabemos não trabalhamos com ciências exatas, se não poderia parecer então uma criança que tem uma restrição muito grande em função de uma deficiência motora, a limitação do desenvolvimento cognitivo será também muito grande e grave, não necessariamente, não necessariamente, mas vamos ponderar. E a questão, e aí eu caio na questão que mais me agrada, que é o meu ponto central de estudo, que é o valor discutindo a questão da afetividade, do emocional, e isso me preocupou o tempo todo desde o início da pandemia, como a criança, se a escola é uma fonte de vínculos afetivos, seja com o professor, seja com o colega, na interação, o que passa a ser restrito no mundo online? eu tenho insistido, você já via no mundo à distância manifestação de sentimento, vou usar um exemplo simples, no passado a gente enviava cartas, às vezes só de receber a carta a gente emocionava, só de ver quem tinha enviado a carta, as pessoas têm esse caso, às vezes, se conhecendo pela internet, então o afetivo não está excluído do mundo online, quando eu estou aqui conversando vocês estão me sentindo bem, eu não tenho como negar que há uma emoção aqui em mim, é um prazer estar aqui com vocês participando desse evento, mas a minha discussão com o pesquisador é, tá, mas qual a restrição que tem se nós estivéssemos juntos, pudéssemos abraçar, rir de pé, e para a criança, o que significa isso para a criança? O que significa isso também para os nossos alunos, de repente, ver no professor a possibilidade a partir do vínculo afetivo, ele poder dialogar e trazer suas angústias. Numa conversa, né, que eu tive lá na preparação em nosso grupo específico, eu, professora Laura, Júlia, né, e Lara, eu não tinha tido a oportunidade de falar com a professora Valéria Caseta, ainda, nem com a Bruna, Cátia, Bruno, eu comentei, assim, desde que eu leciono psicologia, principalmente para licenciaturas, nunca houve um semestre sequer que em algum momento um aluno no final da hora por eu ser psicólogo e diz, professor, eu posso conversar com você um pouco e falar de alguma coisa, algum conflito, alguma crise emocional, que ele estava passando, uma tentativa meio que pedir ajuda, orientação. Como isso acontece agora no mundo online? Eu cheguei a lecionar online e online, como que o aluno vai ter esse momento de final de aula que o professor mantém ligado e vão esperar os alunos ligarem? Não aconteceu isso nessa última experiência minha online. Então, assim, essas possibilidades que você tinha no presencial me parecem estarem comprometidas em parte no mundo online. Então, vou tentar passar para vocês no final algumas reflexões de que a gente, para que eu possa tentar terminar aqui com uma reflexão, eu vou ler o que eu escrevi e depois me julguem mais com amor que com rigor, por favor. Então, escrevi aqui, no início do seu livro Educação para Além do Capital, Itzvan Messer apresenta três epígrafes, sendo a primeira pertencente a Paracelos, onde diz a aprendizagem é a nossa própria vida, desde a juventude até a velhice, de fato, quase até a morte. Ninguém passa dez horas sem nada aprender. Essa perspectiva de que todo ser humano está sempre aprendendo, também presente na pedagogia freiriana, se coaduna com as teorias dos autores internacionistas, onde o professor Nalmar falou que queria aprender com a gente, né? E eu dei uma olhada no currículo dele, eu quase pedi para não participar do evento de vergonha, eu quase falei assim, gente, eu não estou nesse nível, não, porque o currículo dele é assim, invejável, e ele falando a maior simplicidade com a gente, olha, eu quero estar aprendendo com vocês. Dessa forma, o paradoxo que se apresenta é, diante da ausência e limitação dos ambientes em decorrência ao isolamento social e fechamento das escolas, haveria inevitavelmente um comprometimento no desenvolvimento escolar da criança, porém, mesmo estando com a restrição ao ambiente doméstico e o acesso ao conhecimento apenas por meio das transformações digitais, o ser humano continua aprendendo. O que as novas pesquisas precisarão investigar são os conteúdos planejados como essenciais e quais foram compreendidos pelos aprendizes, mesmo sabendo que, no caso, os conteúdos exigidos no ensino presencial nem sempre são assimilados pelos estudantes. A criança do meio rural estava sempre aprendendo, a do meio urbano também, e a do mundo digital, provavelmente. Isaac Newton inventou suas leis físicas na Idade Moderna do século XVII para o XVIII. Não havia calculadora eletrônica e nem computadores sofisticados. A inteligência humana existe em qualquer contexto, mas as condições sociais, culturais e ambientais podem ser as mais diversas possíveis. Portanto, é necessário compreender o que a diversidade de ambientes oferecem para o desenvolvimento psicológico dos indivíduos. A adoção do ensino por meio de atividades remotas despertou uma série de questionamentos sobre o grau de qualidade eficácia no processo de aprendizagem e, principalmente, desigualdade social no acesso aos recursos tecnológicos necessários para o acompanhamento das atividades escolares. Porém, essa nova realidade desperta questões importantes em relação às práticas pedagógicas e sua relação com o desenvolvimento humano, como a limitação de espaço físico e ambiente, considerando que o ensino e a aprendizagem acontecer no ambiente doméstico e não escolar e, assim, a necessidade de analisar o comprometimento da dimensão afetiva essencial para o aprendizado no contexto educacional. A partir dessas perspectivas teóricas sobre o papel do ambiente e dos espaços que propiciam estímulos, desafios e movimentos, estabelece-se a reflexão sobre os possíveis impactos do ensino por meio de atividades remotas do desenvolvimento humano após um ano e meio aproximadamente de pandemia. Haverá comprometimento do desenvolvimento psicológico de crianças e adolescentes submetidas a essa nova modalidade de ensino dependente de mídias interativas com limitação e quanto ao ambiente propício às atividades pedagógicas adequadas? A princípio, seria possível pensar que sim, porém, não se trata de condenar as atividades não presenciais hegemônicas nesse período. Ao considerar perante as teorias que conhecimentos são transmitidos por meio virtual e digital, é preciso reconhecer a sensibilidade e o conteúdo mesmo nessa forma de ensino remoto. A perspectiva pedagógica e construtivista é de suma importância, mas não deve ser vista como hegemônica e dogmática. Desde o advento da internet nas redes domésticas no final dos anos 90, milhões de pessoas vêm acessando o conhecimento disseminado nesse cargo global. Um objeto de pesquisa ser investigado seria qual o nível de comprometimento para o desenvolvimento humano e a aprendizagem na delimitação do ambiente ao ciberespaço. Esse questionamento se fazia necessário antes da pandemia e da intensificação do ensino remoto e do home office, mas com a imposição da necessidade de isolamento social, a unidade precisou passar para a sua nova experiência no contexto tanto laboral quanto educacional. Mas um grau de aprendizagem e desenvolvimento aconteceu. Essa saber o quanto foi suficiente para as exigências educacionais que se apresentarão no futuro dos nossos estudantes. E assim, eu gostaria de terminar a fala com essa reflexão agradecendo mais uma vez no entusiasmo, na expectativa agora com a parada das minhas colegas e depois ao final também disponível para continuar conversando com vocês. Muito obrigado. Bom, agradecendo muitíssimo as contribuições do professor Cláudio. Acho que você formulou, você conseguiu verbalizar, Cláudio, uma questão que está na boca do povo, né? Qual é o efeito em termos do desenvolvimento das crianças e dos adolescentes e dos adultos no processo de aprendizado neste ambiente que se torna essencialmente virtual? Vai haver um prejuízo? Não vai haver um prejuízo? Acho que esta questão ela é contundente e ela está sendo repetida aí em vários espaços e penso que poder formulá-la e trazer aí contribuições para a gente esboçar alguma resposta foi muito relevante. Então, queria só aqui para acrescentar que a fala do professor Cláudio foi intitulada Impactos do Ambiente no Desenvolvimento Humano as Contribuições das Teorias Psicológicas Interacionistas em Tempos de Pandemia e gostaria de lembrá-los lembrá-las que questões podem ser enviadas para o e-mail iearesponde arroba usp.br iearesponde arroba usp.br vamos dar continuidade então a nossa conversa passando então a palavra a professora Júlia Catani a professora Júlia Catani é psicóloga psicanalista pós-doutoranda pela Faculdade de Educação da USP com Bolsa da FAPESP autora do livro Sofrimentos Psíquicos as lutas científicas da psicanálise e da psiquiatria pela nomeação diagnóstico e tratamento a professora Júlia vai apresentar agora para a gente uma fala nomeada compreensões acerca do cuidado diálogo com pais e professores a partir da noção de ambiente segundo a psicanálise Júlia bom trabalho bom dia a todos em primeiro lugar agradecer a apresentação da Cátia a mediação e agradecer em especial a professora Ana Laura Godinho Lima minha supervisora do pós-doutorado e a professora Valéria Caseta queria também agradecer a todos que estão nos assistindo e ao IEA que está possibilitando em tempos tão dolorosos e difíceis que esse evento seja transmitido online e dizer que é um prazer e estou na expectativa de já ouvir o Cláudio na expectativa de continuar na sequência com a Bruna para começar a minha apresentação queria ler um poema do Carlos Drummond de Andrade que se chama Verbo Ser que vai ser quando crescer vivem perguntando em redor que é ser é ter um corpo um jeito um nome tenho os três e sou tenho de mudar quando crescer usar outro nome corpo e jeito ou a gente só profecia ser quando cresce é terrível ser dói é bom é triste ser pronunciado tão depressa e cabe tantas coisas ser repito ser 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 é é é que vou ser quando crescer sou obrigado a posso escolher não dá pra entender não vou ser vou crescer assim mesmo sem ser esquecer não é de hoje que psicólogos psicanalistas professores e pedagogos e médicos se ocupam do ambiente e de suas transformações esta é uma questão amplamente estudada sob vários aspectos e na área educacional remete-se quase sempre às condições mais favoráveis para garantir a aprendizagem dos alunos em diferentes etapas das suas vidas o debate inclui desde aspectos mais objetivos como os espaços físicos mais apropriados pensando nas instalações das salas de aulas nas áreas externas para a recriação nas posturas e comportamento dos professores e funcionários até as condições mais simbólicas que podem envolver a criança em uma predisposição para o interesse e curiosidade pelo mundo e seu conhecimento o poema de Drummond que citei aqui tem efeito alusivo ao texto que pretendo desenvolver ele permite elaborar algumas reflexões primeira delas quem teria proferido essas indagações ou seja quem seria o emissor desses escritos de Drummond uma criança ou os pais se dirigindo aos seus filhos um professor que sugere um debate a fim de que seus alunos discutam o tema do crescimento ou um psicanalista que numa análise busca identificar os interesses e desejos de seus pacientes a partir de tais questionamentos quais os possíveis ganhos e prejuízos que o ambiente pode oferecer a uma criança e quais as necessidades que o meio deve estabelecer segundo os especialistas psicólogos pedagogos professores e médicos como fazer confluir as intenções as intenções e determinações de cada área para um bem comum que seria o desenvolvimento e o cuidado da criança diversas parecem ser as ideias suscitadas por Drummond e os questionamentos que não há um modo específico de ser ainda que possam existir indicadores e formas saudáveis de se crescer pergunto ao autor crescer irá implicar em ter que perder o que conseguiu previamente ao longo da infância ele não determina o que seriam essas perdas e sugere que assim como a palavra ser o tempo passa depressa e que pode ser bom ou ruim doer do que depende tudo isso não se pode responder definitivamente a tais questões sabe-se que a partir do nascimento de um bebê inúmeras são as possibilidades de ser e tornar-se e também se sabe que esta condição transformadora permanece inclusive na fase adulta a construção deste processo dependerá das oportunidades encontradas no ambiente e nas relações desenvolvidas o ambiente produz transformações nas formas do desenvolvimento infantil e participação dos especialistas e dos pais é fundamental no cuidado das crianças não se pretende aqui fazer escolhas quanto a quais seriam os domínios do conhecimento mais aptos a recomendar a estruturação do espaço para um bebê ou uma criança trata-se de sustentar que a experiência de cada profissional e família deve ser mobilizado para uma assistência e cuidados comuns assim a predisposição ao diálogo entre as áreas que compreendem o estudo relativo às crianças devem ser somados tem-se aqui a intenção de mostrar autores da psicanálise que tratam do tema do desenvolvimento infantil cujas recomendações hoje talvez já estejam naturalizadas mas fundamentá-las e contextualizá-las pode produzir diferença na prática diária comum aos psicanalistas pais professores principalmente no que diz respeito aos primeiros anos de vida e ao ingresso na vida escolar os teóricos aos quais recorreremos aqui são consagrados e respeitados no campo e formularam conceitos e ideias complexas mas preocuparam-se também em escrever para o grande público tornando a linguagem e seu pensamento compreensível inclusive ao público leigo assim explicitar a raiz desse conhecimento pode alertar a pais e alertar os pais professores e responsáveis e autorizarem a perceber o quanto gestos atitudes e formas de atenção podem prevenir as crianças dos sofrimentos futuros a psicanálise apresenta uma compreensão de sujeito e da subjetividade que auxiliam a identificar os elementos normais ou patológicos do desenvolvimento ter presente estes indicadores pode servir para construir ações de caráter preventivos e antecipatórios de sofrimentos diagnosticados de forma cada vez mais precoces na infância como é o caso do autismo e do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade por exemplo as informações que visam fundamentar os cuidados são valiosas e podem ser encontradas em manuais de poeira e cultura quase sempre baseadas em noções da medicina desde o final do século XIX mas sobretudo nos anos 50 do século XX a difusão dos conhecimentos e das propriedades de cada especialidade foram ao longo do tempo perdendo os contornos de tal forma que os saberes e os modos de apropriação entre os campos permitiram porosidade a respeito do cuidado da infância e um maior alcance a grande parte da população se isso foi se tornando uma realidade cada vez mais concreta nos anos 40 e 50 do século passado com os manuais também ocorreu com programas de rádios realizados por psicanalistas na mesma época no entanto sem dúvida a ampliação e a difusão da internet a partir dos anos 2000 tornou todo e qualquer conteúdo cada vez mais fácil o termo ambiente é caracterizado pelo dicionário a partir de definições mais concretas a respeito do espaço físico mas também por referências às condições subjetivas a atenção para com esses dois modos de caracterização são condições com as quais se quer aqui contar para as reflexões e articulações quanto à psicanálise e à educação a palavra ambiente ganha igual relevância no campo pedagógico e psicanalítico ao caracterizar-se como um espaço ampliado para que os primeiros anos de vida para os primeiros anos de vida que até então se restringiam às relações predominantemente familiares a psicanálise partilha com muitas outras ciências a ideia de que o meio que nos cerca exerce uma condição determinante e fundamental e para a construção dos nossos psiquismos no caso deve tratar-se de um ambiente fértil e acolhedor o contrário também é verdadeiro pois o ambiente também pode ser desestruturante e traumático que dificultará na convivência social e no convívio das crianças desde os tempos iniciais até a vida adulta no campo psicanalítico foi Sigmund Freud quem iniciou a discussão sobre quais sobre o que seria um melhor ambiente para a criança explicitando o quanto a função dos pais pode contribuir para o desenvolvimento de um sujeito tendo reflexos no meio seus escritos detiveram-se mais nas relações e nas formas psicológicas do ambiente do que nas referências concretas entre os sucessores que se ocuparam da infância destacam-se sua filha Ana Freud Melanie Klein Donald Winnicott e Françoise Doutot esses dois últimos responsáveis por fazerem programas de rádio na época dos anos 40 e 50 encontram-se nos trabalhos desses psicanalistas principalmente informações e descrições do funcionamento psíquico bem como a necessidade dos pais valorizarem a qualidade da relação com os filhos e nesse sentido a concepção da qualidade torna-se algo fundamental atualmente pois os tempos estão restritos precisam ser cada vez mais proveitosos a disponibilidade e a entrega na relação entre pais e filhos foram elementos reforçados principalmente pelos psicanalistas e as recomendações atuais em sites que tratam de cuidados infantis e revistas de aconselhamento aos pais incorporam em muito essa ideia da disponibilidade do tempo e do tempo de qualidade a psicanálise com as suas formulações teóricas a respeito do que seriam os bons cuidados para os bebês e crianças ressalta também a atenção às especificidades de cada família busca-se compreender o universo particular no qual o sujeito se encontra inserido e em casos de dificuldade visanalisar formas diferentes de agir daquelas que porventura estão trazendo sofrimento o processo de crescimento e autonomia liga-se à capacidade das crianças para conhecerem os elementos e o mundo que o cercam e para isso contam com a apresentação que os pais ou figuras responsáveis possam mostrar quanto mais segura a criança estiver maior a sua iniciativa para explorar o mundo ao redor assim por mais que a criança ainda desconheça uma determinada circunstância ela pode buscar em seu repertório situações similares para lidar com um problema e estará mais confiante e tranquila para fazer isso se inspirada na confiança da relação das figuras parentais a escola colabora a escola colabora para que os problemas desculpa a escola colabora para que as crianças pouco a pouco aprendam as formas de organização de tempo determinação de regra diferença entre ela e outros colegas além de aspectos de aprendizagem alfabetização e exploração propriamente dita a apresentação da realidade exterior e a ampliação do mundo faz constatar que o ambiente escolar é transformador na vida da criança trata-se de um espaço no qual desde muito cedo se tornará a extensão do ambiente familiar e onde os pequenos passarão boa parte do seu dia a dia uma aproximação entre os pais os psicólogos e psicanalistas e os responsáveis pelo ensino é fundamental para refletir a respeito de tarefas em comum o melhor para o desenvolvimento liberdade aprendizagem e convivência social os psicanalistas aqui referidos portanto Ana Freud Melanie Klein Donald Winning e Kosh Francois Doutor destacam que o melhor ambiente que por melhor que o ambiente seja ele será falho é uma condição do ser humano portanto inevitável dizer isso é importante para os pais e professores pois não se trata de um ambiente favorável que supra todas as vontades e desejos da criança e tampouco que postule que pais e professores devam saber de tudo mas consiste em estar atento às necessidades e acolher as crianças nos momentos oportunos nos casos em que isso não e caso isso não seja possível que as atitudes tomadas sejam justificadas pelos adultos espera-se também reconhecer que para cada idade as situações exigem dos bebês e das crianças responsabilidades e transmissões de regras de modos distintos quanto aos autores Ana Freud pode ser considerada uma das primeiras desenvolvimentistas para ela a aquisição de novas habilidades dependia da interação da criança com o ambiente à medida em que a evolução das etapas se fazia na relação dos genitores com as crianças então da primeira mamada a alimentação sólida dos sujar-se aos controles dos esfíncters e ao controle corpóreo do egocentrismo ao altruísmo e do processo lúdico de brincar com o corpo aos brinquedos e por fim ao trabalho maiores eram os progressos para a autossuficiência e para o sujeito lidar com as emoções além disso Ana Freud teve uma formação inicial em pedagogia embora tenha aberto mão desse trabalho não deixou de se preocupar com aspectos educacionais criou um pensionato para crianças carentes e buscava estar atento às aquisições adquiridas em cada etapa da vida infantil para ela era preciso criar recursos em um ambiente favorável à criança mas respeitando inclusive os tempos de maturação de cada uma a orientação de pais também era algo presente em sua prática indicando como os responsáveis deveriam agir diante dos seus bebês e crianças pois a sua aposta era de que o modo como a criança reaja em especial como a mãe reage a ela é o que determina a percepção e o entendimento do ambiente pela criança somado às experiências e às cargas hereditárias com Melanie Klein sabe-se que a relação com o ambiente é também determinada pelo outro ao que ela identificou como objeto propício a ser simbolizado pelo senho materno esse objeto pode ser bom e propiciar satisfação e contentamento ou mal caso o bebê sinta alguma indisponibilidade e frustração com a mãe o que é natural também esses impulsos iniciais depois são introjetados assimilados pela criança e passam a moldar a forma como ela lida com o mundo ou seja o contato com a realidade depende dos sentimentos sensações e fantasias construídas nessa relação em Winnicott cuidados e reconhecimentos quanto às dificuldades na relação com os filhos são explicitados a fim de permitir que cada genitor encontre formas próprias de assumir o novo papel de pai e mãe além de uma relativização sobre o certo e o errado na educação infantil o psicanalista sustenta que a percepção da criança e a compreensão a respeito dos perigos que a cercam dependem de como os genitores apresentam o ambiente e reagem às circunstâncias a função da escola maternal é suplementar e ampliar o papel que nos primeiros anos da criança só a mãe desempenha ou seja é uma instituição que não deve nenhuma hipótese ser mecânica e artificial mas sim amorosa um espaço atento ao que o pequeno precisa e sem julgar ou reprimir os seus impulsos nesse momento pois ele ainda não é capaz de compreender e dominar os seus próprios instintos ao mesmo tempo ele já tem algum entendimento de que seus atos interferem no ambiente portanto um espaço que ofereça estabilidade e não julgamento permite a criança não reprimir os seus pensamentos e fantasias que serão determinantes para a vida adulta para o Winnicott a confiabilidade que o ambiente pode propiciar ao recém-nascido depende da rotina em que ele consegue identificar o que pode ocorrer a seguir e isso é possível a partir de uma repetição de uma rotina para o bebê tudo é carregado de muito estímulo pois ele não não possui registro prévio o que exige um gasto de energia ainda maior para lhe dar a cada nova estimulação é necessário que ele possa pouco a pouco se adaptar à nova realidade num tempo que exige a paciência sobretudo pelas figuras parentais a diminuição dos interesses dos bebês pelas mães e pelo pai é um processo natural e saudável significando que ele já está adaptado à rotina e pode se deparar com outros elementos e novidades que anteriormente ainda não eram integrados quando um evento acontece de forma bruta e ele se assusta é comum que ele se dirige às figuras próximas com quem já estabeleceu laços a fim de observar reações e como essas pessoas traduzem o evento ocorrido assim caso ocorra novamente ele terá condições de identificar se aquele perigo se aquilo é um perigo ou se ele já possui algum tipo de registro para a situação assim a descoberta do mundo é feita a partir da nomeação e da relação com o outro por isso o ambiente deve inspirar confiança para que o bebê possa pouco a pouco entender os fatores externos e a repercussão em seu próprio corpo por fim nos textos de Doutor questiona-se o quanto o ambiente deve configurar se como um espaço preventivo às eventuais desorganizações ou patologias ela aposta que os adultos mais zelosos e capazes de antecipar possíveis problemas poderão minimizar os riscos de um evento traumático na vida de um bebê ou de uma criança em sua concepção o ambiente deve envolver adultos amorosos e presentes sobretudo na relação com a mãe o que não significa uma presença constante e sim a capacidade de acompanhar e estar ao lado do filho tendo atenção às suas necessidades esteve igualmente atenta ao quanto a relação que o bebê é capaz de criar com a sua mãe e foi enfática ao dizer que isso acontece desde os primeiros momentos ainda na gestação pois haveria ali uma conexão entre as experiências emocionais e sensoriais vividas com a genitora assinala ainda a importância que os pais têm para se tornar para tornar a criança um sujeito e que para isso é preciso torná-la apostá-la num sujeito desejante desde o início com as próprias vontades e não somente como uma extensão dos próprios responsáveis dos pais desde cedo deve-se nomear o que está sendo vivido no entorno para o bebê adquirir repertório emocional deve-se também ser o mais honesto possível com relação à verdade a respeito do que acontece e do eventual comportamento errôneo da criança em 1979 doutor funda o Centro de Educação e Socialização para as Crianças de 0 a 4 anos também nomeado como Maison Vert que serviu de inspiração para a Europa e outros países latino-americanos a proposta da analista é de que este ambiente seria um espaço criado para ser intermediário transitório entre a relação familiar na qual a criança está totalmente envolvida pelos entes queridos e a escola onde ela terá que se distanciar por um longo período de suas figuras de referências para adentrar na instituição escolar a relação com o outro é o que permite o desenvolvimento do aparelho psíquico que permanecerá em constante transformação ao longo de toda a vida e tem efeito determinante para lidar com a realidade nos primeiros anos de um bebê à medida em que o sujeito vai amadurecendo do ponto de vista psicológico é em geral capaz de absorver maiores níveis de tensão e de compreensão sem traumas ou desorganizações físicas e mentais mas o processo é paulatino e depende de alguma estabilidade no meio exterior cabe também dizer que na medida em que o desenvolvimento da criança ocorre cria-se um jogo de testes e experimentos que ela passa a fazer para saber como será a reação dos pais e observar o cuidado que essas figuras possam ter com ela é importante que o adulto exerça o seu controle sem violência sustentando que é necessário a obediência e a compreensão pois há tempo para realizar as coisas e este tempo depende da criança ser capaz de identificar e assimilar os perigos e os riscos e as possibilidades do ambiente até que exista capacidade de julgamento e autonomia por parte da criança a respeito do que pode ou não ser feito o ingresso na escola e o processo de adaptação na instituição dependem inclusive da capacidade dos pais para garantir alguns ensinamentos e estabilidades na relação bem como demonstrações afetivas e calorosas que estabelecem isso pode tornar o ingresso na escola mais promissor no sentido de sua inserção ao mesmo tempo reconhece-se que este período de transição assim como qualquer outra alteração na rotina pode exigir paciência por parte dos adultos que ali estão de todo modo como o Winnicott afirma um professor não precisa saber de tudo bem como os pais também não o alerta que o psicanalista faz é sobre o interesse por aquele pequeno ser que está em contato com diversos novos elementos e uma curiosidade e atenção que deva ser dada as respostas que aquela criança produz o professor não precisa se ocupar em fazer um diagnóstico daquela criança por exemplo mas pode perceber se o comportamento se o seu comportamento se alterou no decorrer do tempo e conversar com os pais e verificar como ela se encontra sozinha na companhia dos outros colegas a fim de identificar se algo de diferente ocorreu o ambiente educacional escolar certamente tende a produzir marcas fundamentais na vida daquela criança que passa boa parte do tempo na instituição aos pais cabem confiar nos profissionais aos quais delegaram a função e observando quando algo diferente ocorrer seja na vida daquela criança por exemplo uma mudança de casa a perda de um ente querido uma separação etc e comunicar à escola principalmente nos primeiros anos de alfabetização quando os adultos tendem a minimizar o fato de que uma alteração na rotina possa ter impacto emocional na aprendizagem das crianças a guisa de conclusão é preciso ressaltar que tudo o que ocorre no ambiente tal como apresentado anteriormente pode tornar-se um agente de cuidado ou produtor de sofrimento estar atento a estes fatos e conversar inclusive com as crianças sobre possíveis constatações é fundamental e imprescindível para a manutenção de um ambiente fértil promissor e produtor de cuidados muito obrigada agradecer então as contribuições da professora Júlia penso que nós fizemos aqui a Júlia trouxe então ali uma uma questão adicional ao que Cláudio já tinha introduzido essa noção de ambiente e de ambiente favorável então diante do fato inexorável que nós estamos neste ambiente virtual o que seria um ambiente virtual favorável eu acho que esta também é uma outra questão que pais educadores enfim pesquisadores estão se debruçando nesse momento então as contribuições que você trouxe acho que ajudam a gente a acrescentar aí respostas a esta questão né vamos seguir então vamos acrescentar mais um ponto agora com dar mais um passo e acrescentar mais um ponto com a professora Bruna Faleiros que vai fazer então a apresentação intitulada Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa análise de um enunciado a professora Bruna é psicóloga mestre em filosofia pelo programa de estudos culturais da EASH doutoranda em mudança social e participação política também pela EASH e agora nós teremos então acrescentar né nesse nosso debate um olhar mais Foucaultiano né então a diversidade dessa mesa é realmente encantadora vamos então para a fala da professora Bruna bom dia bom dia a todas as pessoas que nos acompanham em primeiro lugar eu queria agradecer o convite das professoras Valéria Caseta e Ana Laura Godinho Lima para participar dessa mesa e ao IEA por sediar esse importante evento e também a Kátia pela mediação é uma honra estar em tão boas companhias da Júlia do Cláudio e do Bruno que logo mais irá me auxiliar como disse a Kátia eu pretendo contribuir com a discussão trazendo uma perspectiva de gênero e o que eu estou apresentando aqui faz parte da minha pesquisa de mestrado e nessa contribuição eu vou analisar a construção do enunciado menino veste azul e menina veste rosa e discutir seus efeitos na educação formal e informal no dia seguinte a posse do Bolsonaro como presidente do Brasil foi a vez dos ministros serem empossados dentre eles indicada a pasta do Ministério de Direitos Humanos que foi então renomeado como Ministério da Mulher da Família e dos Direitos Humanos estava Damaris Alves nos bastidores de comemoração da sua posse cercada por um grupo de apoiadores ela fez um curto discurso que viralizou atenção menino veste azul e menina veste rosa a fala recebeu aplausos e gritos de comemoração e ela continua atenção atenção é uma nova era no Brasil menino veste azul e menina veste rosa acompanhada em coro pelos presentes alguns meses depois a Damaris foi a convidada especial do programa Pânico no Rádio da Jovem Pan e quando questionada sobre a polêmica que o episódio gerou ela respondeu estava acontecendo no Brasil um verdadeiro patrulhamento ideológico naquele instante estava dizendo o seguinte recado gente olha vamos deixar as crianças serem crianças vamos acabar de tanta briga ideológica no tema da infância a infância está sob risco no Brasil chega de confusão essas falas e posicionamentos já bastante problematizados permanecem importantes de serem analisados porque dizem do nosso tempo do presente por isso é necessário entender como tal discurso foi tornado possível de ser enunciado de dentro da maquinaria oficial do Estado e portanto ser ferramentas de formulação de políticas públicas como por exemplo por meio do edital para bolsas de mestrado e pós-doutorado família e políticas públicas no Brasil lançado pela CAPES em parceria com o Ministério da Mulher Família e Direitos Humanos ou ainda pelas falas públicas do pastor evangélico e atual ministro da educação Milton Ribeiro sobre o veto à temática de sexualidade e gênero em livros didáticos a minha inquietação sobre esse tema foi provocada por algumas memórias de infância e registros fotográficos as memórias eram que era muito comum roupas que passavam de primos para primos independente do gênero e uma foto minha do meu aniversário de dois anos com cabelos curtos eu estou com uma calça amarela social uma camisa branca e um sapato preto é difícil discernir meu gênero pela foto aquelas pessoas que como eu tiveram suas infâncias anteriores à década de 1990 devem se lembrar que as crianças não viviam num mundo exclusivamente azul e rosa inclusive as roupas continham muitas vezes a descrição unissex nas etiquetas ainda que houvessem barreiras culturais claro entre as experiências infantis de meninos e meninas as interdições pareciam ser menos rígidas nesse aspecto na atualidade as cores azul e rosa são intensamente utilizadas pelo mercado de consumo como marcadoras de uma distinção binária de gênero mas nem sempre foi assim antes da década de 90 era comum que além das roupas para crianças enxovais para bebês também tivessem características de gênero mais neutras então eu pretendo tratar do que aconteceu nessa década mais adiante de antemão acho importante apresentar a conceituação do gênero que subsidia essa discussão os debates promovidos pelos estudos de gênero nas últimas cinco décadas e levado à arena pública pelos movimentos feministas garantiu o entendimento amplo de gênero como algo descolado do sexo anatômico nesse sentido dois distintos gêneros representariam a construção social sobre os papéis e funções a serem desempenhados por pessoas com anatomia de macho versus papéis e funções a serem desempenhados por pessoas com anatomia de fêmea essa ideia possibilitou pensar a dissociação entre sexo e gênero e abriu a possibilidade de crítica e revisão de quem poderia representar quais papéis e funções sociais ampliando aí os direitos das mulheres entretanto ao mesmo tempo acabou por manter uma polaridade binária em oposição em problemas de gênero a filósofa estadunidense Judith Butler trata das dimensões construtivistas e performáticas de gênero com o propósito de ampliar o campo de suas possibilidades as categorias normativas de gênero construídas e sedimentadas ao longo do tempo impõem restrições aos corpos e sustentam a binaridade e a hierarquia do masculino frente ao feminino para a autora essa sedimentação das normas de gênero produziu a ficção desculpem produziu a ficção social de que a gestualidade corporal expressa o sexo anatômico e binário dos corpos por outro lado se os atributos de gênero não forem entendidos como aquilo que expressa a natureza do sexo mas como performance exteriorizada por meio de uma repetição de atos gestos movimentos e posturas ao longo do tempo inverte-se o entendimento inverte-se pois como performance os atributos de gênero indicam que não há identidade pré-existente ou uma identidade de gênero verdadeira a ser expressada a ficção regulatória que apresenta o gênero como uma expressão do sexo anatômico oculta o caráter performativo do gênero e por consequência as possibilidades de performance não normativas Butler ao entabular gênero como performance indica a possibilidade de se romper com uma identidade de gênero constituída frente a expectativas sociais e culturais e indissociável da noção de sexo partindo dessa discussão torna-se imprescindível entender como as cores azul e rosa passaram a compor tal ficção regulatória dos corpos pelo gênero até o final do século XIX roupas para bebês eram brancas às vezes com pequenos detalhes e efeitos coloridos conforme as roupas das crianças foram assumindo ares mais leves grande diversidade de cores sem distinção de gênero adentrou o guarda-roupa infantil um artigo de moda de 1931 publicado na revista Vida Doméstica descreve as roupas de um grupo de três meninas e três meninos em um desenho em preto e branco e evidencia isso de acordo com a descrição as três meninas usavam vestidos com as cores amarelo coral branco turquesa e azul e os três meninos usavam peças distritas como preta verde azul branco e cor de rosa outro artigo de Vida Doméstica agora de 1933 traz uma imagem com três meninos cuja descrição também afirma que um deles estava vestido de rosa na década de 1930 parecia não haver problema meninos vestidos com cor de rosa mas como chegamos então ao enunciado menino veste azul menina veste rosa a historiadora estadunidense joe paulete em seu livro pink and blue telling the boys from the girls in america desvém dessa curiosidade a definição sobre qual cor cada gênero deveria utilizar foi motivada pelo mercado de grandes lojas de departamentos estadunidenses no final da década de 20 em 1927 a revista time divulgou uma tabela com as 10 principais lojas varejistas daquele país e as cores sugeridas por elas para meninos e meninas uma apontava rosa para ambos cinco delas designava azul para meninos e rosa para meninas as outras quatro restantes afirmavam o contrário rosa para meninos e azul para meninas não é possível saber quem bateu o martelo e fim da disputa contudo ela foi estabelecida pelo mercado de consumo nas publicações brasileiras após os exemplos trazidos que relacionam a cor rosa aos meninos encontramos em A Cigarra em 1956 a seguinte passagem em texto publicado sobre um parto é menino ou menina deixe-me segurá-lo o médico riu-se e foi enxugar as mãos as enfermeiras voltaram aos seus afazeres e a moça do berçário apanhou com cuidado a trouxinha cor-de-rosa colocou-lhe-a nos braços indicando-a ser uma menina também em A Cigarra agora em 1963 parece que a relação da cor-de-rosa com o feminino vai firmando-se quando uma leitura solicita dicas de como organizar o aniversário de um ano da filha a resposta que ela recebe orientando sobre a montagem de uma mesa de doces parece mais uma instrução do uso das cores do que da organização da festa em si bolo, guardanapos e docinhos deveriam ser confeitados em rosa e as lembrancinhas coelhinhos feitos de algodão deveriam ser em rosa para as meninas e azul para os meninos no final da década de 60 entretanto a distinção de gênero que vinha se construindo por meio das duas cores é interrompida como reflexo da revolução sexual dos movimentos hippie e feminista a moda torna-se unissex e as crianças são incluídas reportagem de 1972 na Paz e Filhos evidencia isso ao afirmar as cores já não são o rosa e o azul vale tudo no enxoval do bebê moderno agora eu vou pedir ajuda para o meu querido amigo Bruno da Mata Farias que vai passar as imagens que descreverei logo mais Bruno por gentileza rapidamente essa primeira imagem que eu falei da minha fotografia no começo do texto agora seguindo na Paz e Filhos de 1973 pode passar Bruno por favor encontramos vários vestidinhos unissex em artigo de moda a cor de nenhum deles é rosa ou azul a modelagem é de amplos coletes sem manga alguns com amarração lateral pareados com sunguinhas para o banho de sol do bebê seja menino ou menina mas quatro anos depois em 1977 em uma propaganda da marca Tip Top Por gentileza Bruno também da Paz e Filhos destaca um varal cheio de roupas de bebê entre macacões camisetinhas calças de várias cores não há nenhum indicativo de distinção de gênero a fase unissex da moda também reincorporou o rosa ao guarda-roupa dos meninos conforme mostra a matéria de 1983 com duas meninas e um menino brincando num parque vestidos com a cor A partir da década de 1990 a nova virada e o binômio azul e rosa volta a se conectar ao menino e menina respectivamente porém agora de modo muito mais intenso isso ocorre simultaneamente a massificação do procedimento da ultrassonografia obstétrica que por meio da imagem dá a ver o sexo anatômico considerado natural e indissociável do gênero Uma propaganda de fraldas da Johnson & Johnson encontrada pela primeira vez em setembro de 1990 na revista Pais e Filhos representa essa mudança em página com duas crianças uma de anatomia feminina e outra de anatomia masculina a diferença entre ambas é reforçada pela enunciação da criação a natureza criou essa diferença ao virar a página há uma fralda higiênica azul de um lado e uma rosa de outro com formatos e camadas absorventes distintos cada qual sendo útil somente ao sexo anatômico nessa publicidade lemos a Johnson & Johnson respeitou a ordem discursiva contemporânea está posta e o discurso enunciado pela propaganda de fraldas a natureza criou essa diferença e a Johnson & Johnson respeitou repete-se e intensifica-se muito obrigada pela ajuda Bruno daí em diante várias outras matérias reforçam a diferença de gênero pela escolha das cores como por exemplo reportagem de 1992 sobre casaquinho de lã para bebês publicada na Pais e Filhos que afirma menina de rosa menina de azul a combinação imbatível depois das fraldas diferentes para meninos e meninas em 2012 Pais e Filhos anunciam em reportagem o lançamento de uma pomada em duas versões uma para menina e outra para menina o texto da matéria diz meninos e meninas podem até brincar das mesmas coisas mas que eles são diferentes ninguém discute por isso o grupo CIMED criou a linha Babymede de pomadas para assaduras que traz uma formulação feita de acordo com o sexo da criança a diferença anunciada é contudo exclusivamente por meio das cores fazê-as da embalagem uma vez que a bula e os ingredientes de ambas são idênticos no ano de 2018 uma matéria também da Paz e Filhos expõe as consequências do processo de objetivação de bebês quanto aos marcadores de gênero uma produtora de moda relata vestimos um menino de dois anos com um conjunto predominantemente preto com pequenos detalhes em rosa ele começou a puxar a roupa como se estivesse desconfortável perguntamos se estava incomodado e a mãe respondeu ele não quer usar porque rosa é cor de menina o enunciado proferido pela ministra Damares que destacamos no início desse texto não foi fundado por ela mas diz respeito a ordem discursiva contemporânea sua intenção ao usá-lo é a de garantir a manutenção de saberes e poderes de apostos se compararmos as roupas enfeites e objetos para crianças dos dias de hoje com as de outros momentos históricos concluiremos que a diferenciação por gênero de bebês e crianças é muito mais relevante atualmente desde que o feto foi generificado pela ultrassonografia corpos infantis passaram a ser mais intensamente objetivados e subjetivados pela ordem discursiva dos gêneros o resultado disso é visível na aparência das crianças na atualidade seja nas ruas redes sociais ou mesmo entre as famílias também é notável nos produtos comercializados em todas as frentes aqui exploradas somando-se a outras descoladas da corporeidade como decoração brinquedos produtos de segurança e transporte utensílios domésticos roupas de cama e banho papelaria material escolar e tantos outros esse excesso ocasionalmente tem provocado reações como escolhas isoladas por nomes e educação sem gênero ou como revelado no texto mãe cria loja de roupas sem gênero para bebê e o motivo faz todo sentido publicado na paz em filhos de 2019 era um guarda-roupa monocromático com pouca variedade de estampas e sempre ligado às princesas da Disney contou a mãe que criou a loja reportagem tudo para fugir do furfru e do rosa ainda assim iniciativas como essa são minoria como ela pessoas que tentam fugir dos estereótipos no momento de comprar produtos para crianças encontram-se sem opção e na maioria das vezes sucumbem à oferta talvez tenhamos bons elementos para afirmar que o acontecimento da ultrassonografia obstétrica interrompeu a discursividade do enunciado unissex ao produzir a emergência de uma ordem discursiva generificadora de corpos fetais mas também a conceituação do termo gênero como resultado de processos culturais e performativos provocou um contra-ataque a nomeada ideologia de gênero difundida em período subsequente ao do advento da ultrassonografia obstétrica e o que contribuiu para o acirramento desse enunciado em resposta à adesão ao termo gênero ocorrida nos documentos finais da Conferência Mundial sobre a Mulher de Pequim em 1995 o bispo Revoredo divulgou o texto no qual responsabilizou o documento aprovado na conferência por disseminar discursos sobre gênero como abre aspas uma ideologia que procura eliminar a ideia de que os seres humanos se dividem em dois sexos para promover a separação da mulher do homem e a destruição da identificação de seus interesses com os interesses da família fecha aspas a circulação da expressão se ampliou ao longo dos anos e atualmente em todo canto do mundo ocidentalizado ela ganhou força nas arenas políticas religiosas e educacionais a fim de responsabilizar o campo dos estudos de gênero e a militância de defesa dos direitos sexuais e reprodutivos e das minorias sexuais por ameaçar uma certa ideia de sociedade e família no Brasil desde 2013 a ideia dessa tal ideologia de gênero foi fortemente mobilizada a partir de debates sobre o plano nacional de educação quando lideranças religiosas fundamentalistas demandaram pela exclusão do vocabulário relativo a gênero e sexualidade do documento a estratégia ganhou força pelas mãos do movimento escola sem partida que passou a disponibilizar modelos de projetos de lei para todas as esferas legislativas o debate espraiou-se pelos canais de notícia e redes sociais e popularizou a expressão até aqui foi possível perceber que o enunciado menino veste azul menina veste rosa é sustentado tanto pelo mercado de consumo quanto pela necessidade de manutenção de certa noção de organização familiar do mundo ocidental cristão em nascimento da biopolítica Foucault explica que a arte liberal e contemporânea neoliberal de governar é dependente do mercado nela o mercado assume o lugar de verdade enquanto que o poder público avalia o princípio da utilidade de sua própria intervenção definindo as fronteiras em seus limites mínimos esses limites são definidos pela relação de diferentes interesses individuais e coletivos que põem ou não em risco direitos fundamentais e liberdade a liberdade nesse contexto é gerida e produzida delimitada no interior de uma relação de segurança ainda seguindo Foucault nesse jogo entre liberdade e segurança fundou-se uma cultura política dos perigos cotidianos perpetuamente animados em especial em torno da sexualidade e do medo da degradação da família ou seja em contraposição às liberdades lança-se mão de técnicas disciplinares de controle e governamento que produzirão comportamentos desejados o papel do mercado assim se explicita sendo imperativo para a manutenção da ordem discursiva das distinções de papéis sexuais quanto antes os corpos forem disciplinados mais adequados estarão para servirem de capital humano em prol da biopolítica a tecnologia do sexo é portanto tecnologia política central da vida o governo dos corpos via técnica da sexualidade ao ter se antecipado aos corpos fetais por meio de marcadores de gênero rígidos e binários justifica e sustenta a perpetuação denunciada que é analisado ainda que tenha havido movimentos de resistência relevantes responsáveis pela moda unissex e ampliação dos debates sobre gênero se alargarmos o olhar percebemos a manutenção da hierarquização do masculino frente ao feminino da aderência do gênero ao sexo biológico e da heterossexualidade compulsória assim podemos supor que a margem de liberdade adquirida pelas resistências foi limitada por outro lado também encontramos movimentos insurgentes de liberdade como a preocupação de alguns genitores em nomear as crianças de forma neutra e não divulgar seu sexo designado no nascimento num extremo de maior enfrentamento e também os debates correntes sobre a degenerificação na educação formal e informal e nos espaços das micropolíticas aí então ressurge a dúvida afinal os movimentos e lutas sociais tem ou não conseguido ampliar as liberdades frente a uma estratégia de governamento dos corpos se formos otimistas podemos avaliar que a partir de algumas conquistas o último século e as duas primeiras décadas do século 21 tem garantido liberdades não existentes anteriormente na história do ocidente e de países ocidentalizados se formos pessimistas podemos considerar que ao mesmo tempo que se alargaram algumas liberdades essas estratégias não têm sido suficientes para conter os retrocessos ou garantir uma dinâmica mais equilibrada de jogos de poder e emancipação social frente aos processos de assujeitamento contudo não podemos negligenciar que a partir do momento que enunciados como analisados são proferidos por figuras que ocupam o poder estatal eles têm forte incidência sobre parcela significativa da população assim como nas políticas públicas e por isso ganham outro status na disputa discursiva se temos de um lado grupos múltiplos resistindo aos saberes e poderes hegemônicos temos por outro uma ordem discursiva subjetivando meninos de dois anos a se revoltarem frente a uma roupa com detalhes em rosa por ser considerada cor de menina os estudos de gênero queer e transfeministas têm sido de grande valia nos jogos de força e resistência frente a postulados hegemônicos entretanto a disputa da ordem discursiva nas escolas sobre educação de sexualidade e gênero é vital nessa contenta apesar de não ser a única a cultura como recurso pedagógico e o mercado de consumo extrapolam os muros dos lares e das escolas e deveriam também ser o loco de mirada e problematização de práticas discursivas de gênero desde o nascimento e anterior a ele tal problematização deveria ser incorporada consistentemente no debate para ampliação de uma circulação discursiva degenerificante dos corpos que vise a emancipação aqui encerro minha fala mais uma vez agradeço a oportunidade e também agradeço a paciência em me acompanharem fico na expectativa por um bom debate com vocês e meus colegas de mesa muito obrigada Bom, obrigada Bruna temos agora mais um ponto acrescentado que é essa questão do discurso que o ambiente também se constrói se costura pelo discurso e pelas políticas que regem as ordens discursivas então nós temos aqui uma diversidade de questões uma mesa realmente muito rica para pensar esta noção de construção de modos de subjetivação e a relação com o desenvolvimento quero lembrar a todas as pessoas que estão aqui presentes mais uma vez que as questões para a mesa ou para cada um dos nossos professores professoras convidados pode ser feita por meio do e-mail iearesponde arroba usp.br iearesponde arroba usp.br nós temos aí agora mais ou menos 40 minutos para o nosso debate eu vou iniciar dar aqui o pontapé inicial para essa conversa entre os participantes buscando aí pontos de convergência de divergência enfim trabalhando para que a complexidade que vocês trouxeram possa ampliar a nossa visão sobre a temática da mesa que eu vou repetir o desenvolvimento humano a formação da subjetividade e seus entraves no ambiente escolar eu gostaria então de começar convidando vocês a pensar um pouco nesta questão da perspectiva de desenvolvimento relacionada ao processo de pandemia eu acho que esta é a primeira uma primeira questão aqui que ocorre que o Cláudio trouxe e que cada um pudesse pensar a partir de sua fala como é que a gente pode então articular esse conceito de desenvolvimento a partir da perspectiva de interação que o Cláudio traz de ambiente favorável que Júlia traz e dessa dimensão política e discursiva para pensar o desenvolvimento que Bruna traz então neste contexto de pandemia a partir dessas diferentes perspectivas interação ambiente favorável dimensão política discursiva como nós podemos pensar o desenvolvimento de crianças e adolescentes no contexto de pandemia essa seria uma primeira pergunta que eu faria para vocês três ok professor Kátia obrigado então pensa em alguns aspectos importantes que a gente precisa em termos de pesquisa então por exemplo a primeira coisa a gente teria que trabalhar muito próximo da didática porque os especialistas da didática que compreendem melhor como fazer avaliação e avaliação é um processo muito complexo então a gente teria que ter mais segurança com a questão da comparação de como estava desenvolvendo como estava acontecendo o desenvolvimento humano ao mesmo tempo a aprendizagem no presencial e o que muda a partir da pandemia porque é uma percepção de um primeiro impressão de que o comprometimento os relatos falam das mães que não conseguem acompanhar os filhos filhos que se casam muito rápido online olhando para a tela eles ficam se distraindo aí uma história muito importante que eu estava pensando amanhã talvez seja importante eu comentar quando a gente faz desenvolvimento humano a gente tem que levar em conta também faixa etária então eu estava ouvindo ontem as meninas do ensino médio falando da sua realidade naquela belíssima mesa com a Ilha e com a Lara e pensando assim a diferença também de autonomia de uma educação infantil com uma educação superior é muito grande isso é superior para nós é muito mais fácil de ter autonomia de ter um autocontrole até que participando de um evento como esse está muito perto de conseguir construir uma interação que a gente produza muito conhecimento eu acredito que o impacto por exemplo para a criança da educação infantil é bem maior eu tive conversão com colegas e falaram assim não depois de um mês eu desisti minha menina não ficava lá na frente do computador vou esperar voltar presencial então acho a primeira coisa a gente teria que estudar também por faixas etárias e ver esse grau de comprometimento que houve em cada uma delas que eu acredito quanto menor a faixa etária maior o comprometimento e ver o que faltou nesse desenvolvimento e nesse processo de aprendizagem e aí tentar entender e interpretar como eu já tinha dito em que faltou aspectos de motricidade em que faltou aspectos afetivos de relação divinos de interatividade o que faltou em acesso a conteúdos conteúdos essenciais acho que a professora Carlota Boto citou o Hebra ontem na sua palestra o Hebra se não me engano é um historiador que cita da importância quando surge ali a educação o importante em primeiro momento era o ler, escrever e contar então ali era essencial o ler, escrever e contar mas a partir daí hoje nós estamos em a BNCC onde a gente discute quais são os conteúdos essenciais esses não podem faltar então o que está em jogo eu acho é entender isso como que a gente vai avaliar como a gente vai acompanhar a partir de agora que nós estamos voltando para o presencial e ver em que aspecto pode nós vamos perceber déficits mas aí eu chamo muita atenção que é o que me preocupa déficit realmente só aparecer agora na modalidade online porque nós já convivimos com déficits na modalidade presencial isso a gente convivia desigualdade a gente já tinha lá no presencial em acesso a conteúdos em acesso a conhecimento mas a gente pensa a questão que a dona acabou falando a questão das polêmicas de gênero já está vindo lá do presencial não surgiu com online mas também é interessante pensar e o que muda a partir do online a partir do ambiente favorável da Júlia já existia ambientes favoráveis e não favoráveis uma das primeiras lives que eu falei eu até citei um aspecto interessante acho que uma amiga minha professora estava muito preocupada porque ela foi para o sítio com o filho e o filho depois nos dois tremei falou não mãe aqui está muito bom não quer voltar para a escola não vamos ficar por aqui então olha se de repente eu vou para a escola na escola não tem um ambiente favorável porque lá eu sou vítima de bullying nossa então essa pandemia veio a calhar foi ótimo que agora eu fico protegido aqui dentro da minha casa então acho assim são tantas nuances que a gente tem que estar atento então de repente eu estar na minha casa pode ser mais uma proteção do que eu ir para o ambiente escolar quando a gente acha não o ambiente escolar vai ser a salvação a volta para ele então assim que estejamos atentos a todos esses detalhes interativos do que o ambiente realmente está proporcionando que faz bem eu estou aí insistindo inclusive no afetivo o que faz bem o que é um ambiente igual a Júlia falou em favorável o que é aquele ambiente que eu realmente me sinta bem ele é favorável ninguém me discrimina por questões de gênero pela roupa pelo tipo de roupa que eu estou usando pelo tipo do meu cabelo então esse ambiente acolhedor da escola ele faz bem agora e o ambiente que não fazia bem eu acho que essa discussão continua sendo alvo de debate não sei se responde o professor é muito exatamente o que você queria saber que eu continuo vou insistir com mais perguntas que respostas não tem uma resposta é bom ou é ruim favorece ou desfavorece acho que o foco que você trouxe é esse mesmo vamos pensar na qualidade das interações quais foram as interações possíveis no contexto que a gente está vivendo e a partir daí poder destacar a importância das interações em processos de desenvolvimento há possibilidade de ter interações de qualidade num contexto online e quando você não tem nem dispositivos tecnológicos você nem pode viver essas interações então isso produz um efeito então a importância das interações neste contexto vamos ver o que a Júlia tem a contribuir nessa conversa já estão chegando várias questões preciso dizer para vocês obrigada Kátia pela pergunta acho que eu acompanho nesse sentido um tanto que o Cláudio já colocou eu acho que é difícil a gente ainda dimensionar os impactos acho que tem uma questão da adaptação da adaptabilidade mas isso chama atenção embora o meu texto não tenha se tratado exatamente dessa condição da pandemia acho que é inevitável a gente falar disso a respeito disso nos tempos de hoje acho que tem a questão da interação e o Winnicott já falava sobre cada etapa então tem uma dimensão que é difícil a gente dizer o que quem fica qual etapa da vida fica mais prejudicado mas estava falando com a Ana Laura esse final de semana sobre a questão de uma nova linguagem que vai ser criada por exemplo para as crianças muito pequenas porque são crianças que vão conviver com as máscaras e que não tem talvez um registro prévio ao não ser do pai e da mãe então vão criar uma nova forma de interação a partir do sorriso que não se enxerga porque está escondido com as máscaras então que tipo de criança e que tipo de nova linguagem a gente vai ter que construir com essas crianças mais jovens que é diferente por exemplo do que a Ana Júlia e a Beatriz diziam ontem sobre o impacto que elas sofriam sofreram num momento tão crucial que é a saída do ensino médio para a escola técnica para o vestibular e tal então acho que tem que ter um tanto de cautela mas por outro lado acho que uma situação que me chamou muito a atenção que diferentemente do que a gente achava no ano passado o jornal da USP publicou um artigo cerca de um mês que fez um levantamento sobre o prejuízo dos transtornos mentais se haveria ou não em função da pandemia e ao contrário do que se imaginou no início os índices mostram e aí é um estudo multicentro então envolve em vários países com a fidedignidade absurda dos dados e que diz que o prejuízo e o impacto do sofrimento psicológico não está maior não quer dizer que as pessoas não estejam sofrendo na pandemia veja só elas estão mas isso não quer dizer que os índices de transtornos mentais o sofrimento psíquico tem aumentado tão alarmante quando se pensava de início acho que isso talvez vá de encontro com o que o Cláudio estava dizendo a respeito de bom, talvez tenham pessoas que tenham se adaptado melhor ao contexto enfim, né a Bruna estava dizendo bom, pra mim talvez voltar pro presencial vai exigir toda uma logística a respeito de bom, uma hora e meia tendo que sair duas horas saindo antes acho que a gente ganhou em muitos aspectos e perdeu em outros então, acho que dizer o que é melhor o que é pior não é possível mais eu acho que essa é a nossa realidade a gente não sabe quanto tempo isso vai perdurar acho que isso para as crianças que vão voltar agora a gente tem novas informações sobre crianças que até três anos de idade transmitem mais vírus do que os adolescentes isso também é um impacto então, acho que tem aí coisas que vão repercutir aí em termos de pesquisa e volto a insistir acho que a gente a mesa de ontem né acho que a Ana Júlia e a Beatriz diziam isso a gente está tendo um prejuízo de uma diminuição da área de pesquisa no país muito importante coisas que no momento agora mais do que nunca deveriam ter sido deveriam ser investidas porque a gente vai ter consequências para a ciência para o sofrimento para a sociabilidade muito cruciais para os próximos não só anos mas para as próximas décadas que sem dúvida nenhuma vão interferir aí acho que eu tinha a dizer era isso é interessante Júlia que você destacou esse esse aspecto que em termos de desenvolvimento e para a gente romper com um discurso desenvolvimentista não dá para falar o que deve ser feito o que não deve ser feito o que é bom o que é ruim qual o jeito de desenvolver um sujeito mais e melhor vamos dizer assim mas a ideia de que a gente estuda no depois os impactos dessas ações dessas interações e dessa relação que eu acho que a sua fala vai falando bastante sobre a importância das relações você faz uma associação entre ambiente e relação e a possibilidade de manter relações e de pensar nos arranjos possíveis dessas relações e como essa questão da capacidade de adaptação ela exige também outros arranjos no que diz respeito à relação mas onde existe relação vínculo existe aí uma potência de desenvolvimento não melhor ou pior mas sim diferente em termos de desenvolvimento a gente pode pensar em diferenças não numa escala do melhor ou do pior bom Bruna e aí o que você conta então pensando acho que mais complementando a fala dos colegas pensei em algumas coisas aqui que eu acho que uma delas diz respeito que obviamente que a sexualidade se desenvolve nessa faixa etária também faz parte do desenvolvimento humano e está impedido ou impossibilitado dessas relações com os pares que demandam também um contato físico de um abraço de um aperto de mão de sensações e isso houve um grande impedimento aí para vários adolescentes e crianças em todos os aspectos nessa questão do afeto mas também no desenvolvimento da sexualidade e aí também fico pensando em relação ao bullying porque é muito comum já há um tempo o bullying virtual e exposição virtual e dos adolescentes e crianças sofrerem intensamente por uma resposta a uma exposição virtual mas acho que agora isso tem se intensificado mais no sentido de que parece que o mundo dependendo da fase do desenvolvimento que essa criança e esse adolescente está mas acho que em grande medida mais uma criança que já estão habituados desde que chegaram ao mundo aos computadores à internet ao celular às telas e que agora estão vivenciando um momento onde basicamente só se relacionam com as outras pessoas assim me parece que a dimensão do mundo se restringiu a essa troca e algo pode ser dito nesse espaço que é um espaço que aparentemente é reservado aos amigos das redes sociais e pode ser exposto e extrapolado e viralizar a partir dali de uma forma que vai ter um impacto muito grande para essas crianças e adolescentes que eles não vão e me parece que já não estão conseguindo lidar com os reflexos disso então acho que também é um ponto muito importante do que já vinha acontecendo por conta do acesso excessivo e que é na verdade não é uma crítica é assim como o mundo está posto é assim que as vivências estão se desenrolando mas me parece que por conta do ensino à distância por conta da pandemia isso se intensificou de um jeito que a perspectiva e a dimensão do que é o real e do que é o virtual se misturaram e talvez os impactos em relação a principalmente a exposição do que sente do que pensa inclusive em relação à própria identidade de gênero a própria sexualidade vão ser diferentes a partir de agora já vem sendo talvez mas estou falando baseado em suposições pelo que eu acompanho e pelo meu trabalho como psicóloga também bom e acho importante Bruna que o teu trabalho traz essa perspectiva que critica uma individualização uma naturalização e uma a-historicidade das questões de gênero então este sofrimento psíquico que pode supostamente parecer individual para essa criança ou para esse adolescente ela fala também de alguma questão que se articula socialmente culturalmente que tem uma história e que não é nada natural então o humano está para além deste natural o humano está nisto que não é individual que não é histórico e que não é natural então pensar nessa dimensão do sofrimento psíquico e nos impactos no desenvolvimento deslocando disto que seria só intrapsíquico e pensar nessas questões que são interpsíquicas e que ganham aí uma dimensão neste contexto no contexto virtual aí ampliado pela condição da pandemia pode ser um fator também favorecedor quando a gente pensa por exemplo na importância de discussão desses temas como o que você trouxe nas nossas nas nossas escolas para que esses sujeitos possam pensar para além da questão específica do não binarismo de gênero mas para que eles possam pensar nessa questão mesmo do impacto dos discursos na construção da percepção que a gente tem sobre a gente de identidades né obrigada bruna olha eu tenho aqui questões eu vou formulá-las em grupo né então eu vou fazer aí um conjunto de questões e vocês fiquem à vontade para responder então uma primeira questão para Júlia e Cláudio como vocês veem a legitimidade do discurso da psicologia dentro da escola com relação aos diagnósticos que permitem as adaptações curriculares em contraposição aos saberes das professoras que são impedidas de fazerem adaptações sem diagnósticos e para Bruna a questão de que forma essa falta de poder das professoras se relaciona com as questões de gênero é a questão formulada pela Lara talvez seja melhor fazer essa questão e depois tem mais uma questão na sequência bom acho que eu vou formular essa segunda questão e a gente vai monitorando o tempo a partir daí a questão então formulada pelo Cristiano saudações aos colegas ele começa assim minha questão é sobre os efeitos das novas tecnologias sobre aprendizagem se elas geram novas aprendizagens se elas necessariamente modificam as formas de ensinar enfim se devemos descobrir os novos processos de aprendizagem ou se os processos são os mesmos apenas agora mediados pelas novas tecnologias da virtualidade e por fim quais esses impactos em termos de formação de professores formação continuada pensando as novas competências as habilidades e saberes que os educadores devem ter no contexto da educação em tempos de pandemia deixo vocês bem livres não tem aí uma ordem sintam-se bem confortáveis para comentar eu vou começar assim mas eu gostaria de dizer tá precisando quebrar essa questão de gênero que começa sempre com o homem já tá meio errado aqui vão depois mudar essa ordem senão a gente tá dando o maior exemplo aqui né sempre tem que ter um homem no início então a próxima vez a gente vai mudar isso para não acabar com essa hegemonia bem assim quando essa questão como se vê a questão dos transtornos mentais esses diagnósticos sendo feitos às vezes colocando o papel da psicologia e pelo que eu entendi da pergunta pelo que eu entendi às vezes a frente acima né do conhecimento do professor e eu gosto muito dessas questões difíceis porque se a gente consegue responder a gente garante um lugar no Olimpo ao lado de Zeus era né Apolo Afrodite então bem veja bem historicamente qual foi uma uma das críticas que se fez a psicologia escolar quando entra na escola e começa a se fazer diagnósticos é que você tá patologizando né os comportamentos dos alunos você está clinicando dentro da escola e isso não seria papel do psicólogo escolar o psicólogo escolar não entra na escola para ser um psicólogo clínico né o papel dele trabalhar os problemas de aprendizagem assessorar os professores dentro do que diz respeito à realidade escolar né agora ter um olhar de que você possa de algum momento identificar que a criança possa ter um possível transtorno que precisaria de ajuda esse seria o papel né agora eu sou um defensor muito forte e aí às vezes eu vou receber críticas dos meus colegas psicólogos escolar inclusive eu faço parte de grupos de colegas que são professores de psicologia escolar porque como eu fui professor de ensino médio na rede privada aqui de Berlândia durante 13 anos lecionei filosofia e sociologia eu parlo do princípio que quem realmente está ali no vínculo afetivo mais forte com o aluno na minha percepção é o professor ponto me desculpem coordenadores me desculpem diretores me desculpem psicólogos escolares me desculpem todos me desculpem professores universitários como nós de vez quando aparecemos lá para falar o que tem que ser feito me desculpem o ponto central ali quem faz um aluno sorrir ou chorar emocionar gostar de uma aula querer estar na escola é o tal do professor eu já fiz até publiquei pesquisa em que uma vez me chamaram na escola para ser psicólogo da UFO e tinha duas salas que os meninos eram os capetas ninguém dava conto os professores eu entrei lá na sala para conhecer duas turmas de primeiro ano adolescente do noturno até o vice-diretor ficou preocupado pensando que os meninos estavam fazendo uma coisa errada brincando comigo eu olhei e falei estou vendo adolescente estou vendo nada demais aqui eu estou vendo meninos de 16 anos eu não esperava que eu chegasse aqui e encontasse como estou encontrando vocês agora e aí eu pedi só para eu conhecer um por você escrevam para mim três coisas positivas e três coisas negativas você vem na escola num papelzinho anúncio ele me entrega só para eu conhecer vocês ora tanto nos três pontos positivos quanto nos três pontos negativos o que mais apareceu o que destacaram professor você fala como né mas tanto no positivo quanto no negativo tanto no positivo quanto no negativo ah tem professor que entende a gente ah tem professor que é amigo ah tem professor que é muito dedicado por outro lado ah tem professor que não entende a gente tem professor que falta muito então assim a figura do professor foi o mais citado tanto negativo como positivo então eu acho que tem que ser um trabalho conjunto tá é que eu acho que o psicólogo tem um papel muito importante de suporte para o professor mas eu respeito muito os papéis eu já tive situação eu cheguei como professor em uma sala de aula e o menino antes nunca vou esquecer esse cara era um adolescente e ele tinha vindo da Bahia aqui em Uberlândia e quando eu fui entrar passava professor posso conversar eu acho que eu nunca tinha contado com o psicólogo talvez estava escrito na minha testa psicólogo aí eu falei sim saiu era professor de sociologia eu falei assim professor eu estou sofrendo muito com a minha namorada ficou lá na Bahia o professor está difícil demais o que que eu faço e sim eu fiquei numa situação assim eu entendi ele estava ali para correr mas eu tinha uma sala de aula para assistir o meu conteúdo aguardando e eu sabia que tinha uma psicóloga escolar na escola que era uma pessoa que eu convivia você quer conversar com uma pessoa que pode ajudar te ouvir te entender ah professor eu queria então vem cá comigo eu encaminha ele lá ela pôde ouvi-lo ter a escuta necessária escuta é técnica muita gente acha que escutar é só escutar escuta é técnica em psicologia então você passa às vezes você trabalha isso com o professor a pessoa às vezes só escuta o seu aluno às vezes só você escutar ele vai se sentir melhor a gente vive isso em si superior porque imagina com os mais jovens os mais maturos então acho assim eu acho que não tem que ter um às vezes fica um ambiente de disputa tem quem sabe que vai diagnosticar falar com a ultrastorna TDAH ETEA não sei o que dislexia tem que ser psicológico não se está difícil o professor acho que você tem que trabalhar junto o psicólogo escolar até mais que ajudá-lo mesmo nessa possibilidade de identificar o que está acontecendo e fazer uma intervenção que ajude a criança então tomar muito cuidado com essa coisa só na psicologia escolar crítica na psicologia tem um papel de ajudar e muito só que ajudar trabalhando em conjunto com o professor agora eu quem tem o feeling quem tem empatia que a cor entende o aluno eu apostaria mais no professor por isso que eu acho que o professor tem essa capacidade de estar atento e aí eu não vou adentrar vou deixar as colegas falar eu até Kátia eu confundi na segunda questão mas também no final você falou em formação continuada às vezes me convidam muito para palestra para professores assim como formação continuada e eu exalto o tempo todo professor você é uma figura central na vida do seu aluno tá dependendo como você relaciona com ele ele vai para casa feliz ou vai para casa triste e é uma relação de ambivalência você ao mesmo tempo que entende dar a nota passar você também pode ser o que vai dar a nota ruim e ele vai ser reprovado então é uma relação que você tem que trabalhar o tempo todo não sei se era exatamente isso mas assim pelo menos vamos ouvir as colegas que eu falei demais vamos a gente faz uma próxima rodada mas a questão tem a ver com a mediação da tecnologia como a tecnologia ocupa um lugar de mediador e os efeitos tanto na formação de professor quanto nos processos de aprendizado mas a gente volta na próxima rodada talvez você fala a segunda questão a segunda vamos ouvir os colegas depois eu vou falar e cumprimentar é porque você sabe que professores se você der a palavra eles não calam para falar obrigado vamos lá vamos continuar essa conversa a Lara faz uma pergunta que a minha é muito cara junto com a Valéria que fez uma pergunta no chat vou tentar reunir a pergunta no chat da Valéria por que tantos transtornos foram criados a partir dos anos de 1990 e depois a pergunta do Cristiano que também agradeci vou tentar responder primeiro inicialmente a pergunta da Lara e da Valéria acho que o Cláudio começa acho que falou boa parte do que talvez eu tivesse a dizer acho que tem questões primeiro porque a partir dos anos 90 sobretudo porque a partir dos anos 80 o DSM muda a sua perspectiva o manual diagnóstico de transtornos mentais que é fundamental e utilizado até hoje então tem aí a entrada dos psicofármacos da indústria farmacêutica então você tem aí toda uma pulverização do diagnóstico de depressão e ansiedade a pílula da felicidade que é o Prozac que começa nos anos 80 isso com os adultos e depois isso é expandido para as crianças né Valéria então acho que isso ajuda a entender a manipulação de certa forma né dessa participação política já que a gente vai falar da participação política dos tempos de pandemia também tem uma participação política e um efeito neoliberal dessa desse transtorno aí do que dos índices de produtividade sejam nas crianças sejam nos adultos então acho que isso ajuda a entender boa parte da participação e do porquê que a partir dos anos 90 isso começa a ganhar um destaque acho que nos anos 90 ainda com os adultos mas a partir dos anos 2000 2010 agora a gente vê o reflexo nas crianças principalmente com a lógica de que bom quanto antes se diagnostica melhor é a prevenção uma lógica que pode ser verdadeira mas uma lógica com muito muita cautela também né acho que quanto antes se diagnostica concordo com o Cláudio né acho que foram textos dos quais eu me deprusei muito a respeito do do diálogo que o psicólogo e o psicanalista deve ter com os professores e com os educadores e pedagogos e diria mais né não só né acho que Cláudio do que você estava dizendo somado a isso acho que não é nem só uma função do professor e não é uma função do psicólogo porque esses não são termos da psicologia tão pouco da psicanálise a gente se apropriou desse discurso e claro ele ajuda a entender o funcionamento mental mas a gente não tem isso se você for abrir enfim os manuais psiquiátricos tem esse termo né autismo déficit de atenção hiperatividade dislexia e tal mas você não tem na psicologia ou na psicanálise esses termos a gente tenta entender o sofrimento que acontece e faz uso disso como uma forma de diálogo mas não é enfim não são diagnósticos pra gente eu acho que nesse sentido sim né acho que o Inicot ajuda muito e nessa tentativa de valorizar o discurso de cada um ele tem um texto que ele sustenta de que os professores são os mais aptos pra justamente conversar com as crianças e estarem e estar lá ele escreve isso numa palestra ele pronuncia isso numa programa de rádio pra BBC nos anos 40 e 50 então ou seja não é uma questão nova e o que ele diz é bom os professores precisam se autorizar isso eles ficam sempre recorrendo os professores e pedagogos recorrendo a ciência e a medicina como se ela fosse mais legítima do que educação e não é verdade né talvez um outro tipo de fazer ciência mas a gente tá aqui tentando pensar na questão da educação dos impactos num evento no IEA que é o Instituto de Número Respeito e tal acho que não à toa né pra pensar justamente da prestígio e legitimidade pra área da educação pra área da didática e tal acho que eu diria é um pouco isso embora poderia falar muito mais sobre a questão diagnóstica psiquiátrica e sobre a questão do Cristiano tem uma segunda parte da questão mas a primeira que eu gostaria de destacar pra tentar não me alongar né eu acho que essas novas tecnologias tem efeito acho que hoje em dia por exemplo acho que não são as mesmas formas de ensinar acho que a gente tem que fazer uma adaptação as crianças e os adolescentes a gente tem um tempo ou outro as pessoas tem mais dificuldade de lerem textos ou enfim coisas muito extensas é preciso criar uma disciplina pra isso não quer dizer que os textos clássicos e fundamentais devam ser enfim postos de lado hipótese nenhuma mas você precisa de uma metodologia pra criar algum tipo de interesse de necessidade de criação de disciplina mesmo pra essa nova apropriação né acho que não dá pra você chegar lendo 30 páginas ou escrevendo no quadro de giz ou de loza branca não você precisa de um tipo de interação seja enfim ou no online ou seja na sala de aula que é de outra ordem porque os interesses estão aí porque você digita no google e você se apropria das informações numa velocidade muito mais rápida seja por um tutorial do youtube seja por enfim artigos científicos então acho que isso tudo requer uma adaptação e uma nova forma de ensinar que não necessariamente seja enfim diferente da questão que era a didática antes mas é a apropriação de como isso deva levar em conta um tempo que é mais dinâmico e fugaz então associado aí eu acho que as questões das inovações mas não de uma tradição que deva ser abandonada acho que talvez a questão do tempo de assimilação e de como gerar interesse nas crianças adolescentes adultos porque nós mesmos também lemos as coisas muito mais rápidas nos cobramos mais enfim a pandemia mostra isso uma necessidade uma agilidade se a gente achou que antes a gente estaria enfim mais calmo mais tranquilo dentro de casa eu acho que a grande maioria está trabalhando mais do que trabalhava presencialmente talvez então acho que não é estando dentro de casa que a gente está trabalhando menos isso já diz respeito ao quanto as novas formas de ensinar e de apropriação de conhecimento se altera como a gente vai lidar com isso e tal bom aí eu acho que os educadores pedagogos enfim tem mais capacidade de dizer do que eu como psicólogo e psicanalista acho que é isso obrigada obrigada júlia bruna suas contribuições eu vou focar na questão específica sobre gênero acho que tanto cláudio quanto a júlia já deram conta de tratar das outras não sei se eu entendi bem se a falta de poder dos professores está relacionada à própria imposição da direção escolar ou de como os conteúdos aparecem e o que o professor e a professora tem pouca disponibilidade de modificar isso ou tratar de outros aspectos para além do que é apresentado no conteúdo mas eu acho que a questão da sexualidade do gênero ela aparece nas relações no dia a dia nos pequenos acontecimentos e nas pequenas trocas a própria Ana Laura quando a gente estava conversando no grupo ela mencionou uma situação que um grupo de alunos uma sala de meninos e meninas um grupo de meninos teve acesso a quadra de esporte enquanto as meninas não tiveram acesso ao quadra de esporte porque teoricamente os meninos precisam gastar energia e as meninas podem ficar numa atividade controlada sentadinha dentro da sala fazendo qualquer outra coisa conversando enfim então está aí a atuação do professor e da professora está aí o poder de atuação de quem está acompanhando e vivenciando essas relações seja virtualmente seja no contato presencial de repensar essa forma de dividir o humano e as vivências nessas polaridades as pessoas são múltiplas são diversas e não é porque uma menina gosta de jogar bola que necessariamente tem a ver com a sexualidade dela ou porque um menino gosta de se fantasiar e brincar de teatro isso tem a ver com a identidade de gênero com a sexualidade dele são descobertas necessárias e são fases importantes da vivência das crianças e do adolescente e as professoras e os professores tem lugar nisso sem dúvida e mais ainda na escola eu já atuei no serviço de saúde mental infantil juvenil e é na escola o principal espaço que aparecem as informações e as inicia-se as percepções a respeito das violências sexuais que as crianças e os adolescentes sofrem então é um espaço vital para se identificar uma violência e um abuso sexual e se a gente não puder na escola abordar essas temáticas ou tiver a liberdade de indicar no mínimo uma abertura para esses assuntos isso cessa de aparecer e a partir da intervenção da escola e do olhar do professor que realmente está muito imbuído dessa relação e da possibilidade de percepção dos alunos tem uma relação ali muito importante que traz percepções importantes também se esse é professor e se essa professora não tiverem como perceber isso e acessar isso e dialogar em rede com os outros serviços e levar adiante um cuidado para essa criança e para esse adolescente se perde muito também então falar de sexualidade e gênero não diz respeito só às questões das descobertas individuais diz respeito também da garantia da proteção de crianças e adolescentes e aí independente da escola estar aberta isso ou não cabe a cada professor ter esse discernimento e conseguir estar atento a isso e aí dialogar com os colegas também para facilitar a intervenção enfim ou se sentir mais seguro no que fazer a respeito dessas questões todas que podem aparecer Obrigada Bruna nós estamos indo já para o encerramento dessa mesa já quase meio dia queria dizer para vocês que no curso hermenêutica do sujeito o Foucault ele faz uma afirmação interessante ele diz que o sujeito em si como uma entidade abstrata não existe o que existe são modos de subjetivação o que é tornar-se sujeito em determinados tempos ou se vocês quiserem o que é tornar-se humano em diferentes momentos e a gente está vivendo um momento específico e penso que a mesa de hoje contribuiu para a gente pensar que o processo de desenvolvimento a perspectiva que a gente tem de desenvolvimento ele não pode ser hierarquizado ou colocado numa escala ou em termos de fases estanques ou a gente não pode perder tempo aqui pensando quais são as estratégias para fazer para desenvolver esse sujeito mais ou melhor e sem pensar que a noção de desenvolvimento está ligada com toda essa complexidade de um tornar-se sujeito ou tornar-se humano que não pode ser desconectado de um contexto biológico social político econômico histórico e que a escola ela ocupa uma função primordial neste lugar de humanização nessa perspectiva nesse projeto de humanização ou nesta neste assegurar a manutenção de um pacto civilizatório então nesse sentido é preciso que a gente pense menos em termos de receitas e mais em termos do que é ser humano como tornar-se humano quais são os fatores que implicam nesse processo de humanização e o que é ser humano num contexto específico como esse que a gente está vivendo então agradeço muito a oportunidade de estar aqui mediando esta conversa para mim foi muito estimulante destaco novamente a riqueza das diferentes abordagens eu penso que a gente precisa ampliar esses lugares onde a gente não fica conversando nas paróquias e sim pode ter essas diferentes perspectivas sobre uma mesma temática e queria lembrar a todas as pessoas que estão aqui que este seminário continua no período da tarde a partir das 14 horas e agradecer a presença de todas as pessoas especialmente da professora Ana e da professora Valéria que organizaram um evento tão importante então seguimos no período da tarde abraços para todas e todos as pessoas e as pessoas que estão no período assim não se um evento Obrigado.